Eu também não confio por esse lado. Bom, o que eu queria falar é que primeiro que a gente vai fazer aqui não é uma coreografia, isso é uma administração. Então a gente queria que vocês ficassem no espírito, prestando atenção, não se dispersassem. Eu queria falar um pouco pra vocês entenderem do que a gente vai estar fazendo. No curso passado, o Alexandre ministrou, pra quem não estava aqui, sobre motivação do jovem que está trabalhando. E a gente ficou pensando, o que fazer pra meu avorzão? Uma coreografia, e Deus estava incomodando o meu coração que não era uma coreografia. E veio a palavra do Alexandre no sábado confirmando que era uma administração que a gente tinha que fazer. E eu estava na segunda-feira e vi uma música na minha cabeça que chama Vai Valer a Pena. e eu não conseguia entender o motivo relacionado à motivação, vai valer a pena, o que eu podia encaixar nisso. E a gente pegou uma administração falando assim, às vezes o jovem, como eu falei com o Marcelo Alexandre hoje, o Cádio, ele é como um agricultor. Ele planta, vai, vai, arruma a terra, rega, nasce a plantinha, mas às vezes vem o vento, vem a chuva, ou às vezes os insetos destroem aquilo. Ele vai e faz de novo. Mas chega uma hora que ele cansa, o mesmo jovem, às vezes ele vem e faz o evento, vem na recepção, vem ensaiar, vem ajudar no amorzão, às vezes ele não consegue enxergar realmente a motivação dele para fazer aquilo. Foi quando a gente entendeu a música que Deus estava dando no nosso coração. E fala que quando os fins dos dias chegarem, o grande dia do Senhor chegar, eu e você, nós vamos ser exaltados. Nós vamos ver e festa com Ele. Todo o nosso fruto, tudo aquilo que a gente plantou, vai estar lá. Amém. Então é isso que nós queríamos ministrar hoje, nessa noite. Que tudo aquilo que você faz, todo o esforço, toda a dedicação, vai valer a pena. Amém. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os teus compostos e teus pra mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido, no fim da minha mão, eu sei que Deus me amava. Eu não sei o que eu fazendo, mas que eu me lembro, eu estou criado. Eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho. Eu estou criado, E acreditar que os sonhos jamais podem se apagar Lutar pra você pela santa, conquistar Seu filho de Deus se nasci pra crescer As dores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar Já posso suportar Quero te conhecer, não te ouvi falar Mas hoje contigo andar Quero acordar, ao som de tua voz A me chamar Queria tanto saber A tua atenção Ao menos um olhar Vê se a verdade em mim E atende o clamor Do meu coração Deus te aliança Deus te promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Nossa palavra vai se cumprir Não compreendo os teus camisos Mas te darei a minha canção Doces palavras te adoram Doces palavras te adoram Me sustentas em me ator Me sustentas em me ator Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus camisos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Eu não procuro por coroas Ou pelas armas das fontes Desesperado eu te busco Eu não procuro por coroas Ou pelas armas das fontes É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena 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 Não confia nos teus caminhos Mas te darei na minha canção Doces palavras de um gerente Me sustentas em um hiato Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Me apreta de cada esquina Em cima de cada mão Eu não vou curto por cor Mas vou ter as outras fontes Desesperado eu te busco Frenatico acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo que eu preciso Te direi que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo eu sei O que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena eu sei que vai Eu sei que vai O que é de dias dela É antes chegar O meu, você, você Amém, amém. 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 Amém.